O plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos foi palco de uma audiência pública para lançamento do projeto Conciliar é Trabalhar de Mãos Dadas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A ideia deste projeto, como já diz o nome, é fortalecer a cultura da conciliação aqui no Vale do Paraíba na tentativa de desburocratizar o sistema, como afirma o juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Esta política do acordo está na base do direito do trabalho desde as suas fundações. A própria Organização Internacional do Trabalho, que iniciou a sua atividade internacional em 1919, construiu todas as normas internacionais do trabalho sobre o consenso. Trabalhadores, empregadores, Estado. E é esta visão de mundo, esta política, esta ideia que nós estamos fomentando com o projeto Conciliar é Trabalhar de Mãos Dadas, que deve passar por diversas sedes de circunscrição e cidades maiores da 15ª Região até o final do ano e a primeira edição estamos fazendo aqui exatamente em São José dos Campos. O vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Francisco da Mota Giordani, foi à tribuna para dar mais detalhes do projeto aos presentes e reforçou que o objetivo é aproximar empregados e empregadores, a fim de que as decisões tomadas sejam boas para ambos os lados. A ideia desse projeto é tentar aproximar tanto os empregados quanto os empresários. Quem tiver uma reclamação trabalhista, procurar pelo judiciário, nós temos setores competentes para isso, e tentar uma audiência para ver se conseguem uma composição e assim resolver o seu problema por iniciativa própria, da sua própria parte, acordarem os termos de um possível acordo, uma possível composição. Nós entendemos que tem que se sair bem a empresa e o trabalhador, porque só com os dois se saindo bem é que o país conseguirá se sair bem também. A ideia é, as partes têm o Sejusque, que é um local nosso para se pedir o agendamento de uma audiência. Então, quem tiver interesse, entra em contato, procura, vai se tentar marcar uma audiência e nessa audiência as partes vão lá conversar para ver se conseguem chegar a uma composição e por fim a reclamatória sem ter que esperar uma decisão judicial. Para a juíza titular da terceira vara de São José dos Campos, Antônia Santana, disseminar a cultura dos acordos é importante, inclusive para diminuir riscos de uma das partes não cumprir o acordo oficializado. E a conciliação, as partes resolvem de uma forma mais rápida e definitiva, porque uma vez que fixa o valor da conciliação, ela não pode mais ser discutida. O que pode, assim, se a empresa não cumprir, geralmente é fixada uma multa de 50%, em caso de não cumprimento, às vezes as partes estabelecem uma multa de 100%, por exemplo. E com isso, já parte para a execução. Aí não dá tempo de, de repente, a empresa fechar, ou os sócios dilapidarem o patrimônio. Então, a solução é sempre mais rápida e não tem discussão, não corre o risco de, por exemplo, ser favorável para uma parte ou para a outra e recorrer para o tribunal e essa parte que ganhou em primeira instância perder na segunda. E defende ainda uma mudança na legislação. Segundo Antônia, é preciso que as leis estejam mais claras. Em muitos casos, a lei não está muito clara. Então, na medida que não está clara, um pode falar, não, essa lei me garante isso. Aí vem o outro e fala, não, não garante. Aí entra numa discussão jurídica, entra com processo. Aí o juiz decide, ou de um lado ou do outro, aí vai ter que ir para o tribunal. Então, seria ideal que a legislação fosse, é isso, ponto. A vereadora Amélia Naomi, presente na audiência, pontuou que a Câmara é um instrumento de espaço para a abertura de diálogos. Desde 2013, que a gente tem uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, desse trabalho conjunto. Desde materiais fornecidos pelo tribunal para que seja usado na TV Câmara, como também essa parceria, que a Câmara Municipal seja um espaço de troca e de abertura, inclusive da participação da comunidade. Então, isso é fundamental e é a continuidade desta parceria. E hoje nós estamos aqui, recebemos o vice-presidente do tribunal numa iniciativa importante, que é a conciliação. É resolver os conflitos que hoje existem e são vários, com os trabalhadores, com as empresas, com a Embraer, com várias outras que nós temos aqui, um pacto empresarial muito grande. Também estiveram presentes na audiência pública advogados, representantes do Tribunal Regional do Trabalho e sindicalistas. No período da tarde, foram realizadas dez audiências entre trabalhadores e representantes de empresas multinacionais. Nessas conversas, foram fechados sete acordos, mais a quitação de cinco processos vinculados aos trabalhadores-credores.